VULA DA SICK Hora de embarque! Olá! Precisamos de bilhete de embarque! Obrigado! E pra mim? Oh! Obrigada! De nada! Oi! Tcharam! Vamos lá! Legal! Legal! Incrível! Bem-vindos a bordo! Aperte o sentir segurança! Certo! Ok! Pronto pra voar! Olá! Yay! Ah! Ei! Mais devagar! Ah! Escolha sua comida Biscoitos e suco Eu quero biscoito Obrigado Eu quero suco Obrigada De nada Bom apetite Está vazio Ei! Onde está o suco? Perdão, senhor Obrigada Hum Yummy Ah Run Oh, não Run Oh, não 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 Ahhhh! 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 Run! O que é? Estou bem! Uff! Ha-ha! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ya! Ha-ha-ha! Oh-oh! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Hmm? Ahhh! Vem para o aeroporto! Oi, não podemos atender agora! Deixe seu nome! Mas tá funcionando! Vamos lá! Uff! Ah! Au! Oh! Parco aquático! Uaaaaaah! Oh, ele precisa de ajuda! Oh, salve-nos! Vamos! Não se preocupe! Tchau! Obrigado por nos escolher! Até uma próxima! Oi, oi, oi! Oi! Ingressos, por favor! Obrigado! Obrigado! Divirtam-se! Oi! Quero pipoca! Ok! Eu quero refrigerante! Eu também! Obrigado! De nada! Oi! Oi! Oh! Legal! 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 Oh! Terminei! Eu trago! Certo! Quero um grande! Uau! Eu estou chegando! Obrigado! De nada! Ufa! Yummy! Não é meu filme! Hã? Ufa! 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 Ahh! 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 Número 6, sim! Não é o meu filme! O quê? Oh, não! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ok, isso não é o meu filme. Oh, meu Deus. Nick, essa é a nossa sala. Certo. É pra bebês. É pra bebês. Ah, 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 ah.